Entidade segue protegendo por aqui, eu luto pra ser preto velho Quantos meus ainda vão morrer pra vocês perceberem que o racismo é sério? Por isso é mais, esse lábado, tirado, velho, 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 velho Cê não vira o deve tudo, mas nunca nos deram nada Assim eu nasci mais escuro, chama de macaco que o gorila cobre da porrada Re da floresta nasci pra ser bem mais do que quebra galho Tô choque nesses otários, não me contrata que eu sou vira lá Copião, vou entender esse amor Vasco na grava pra sempre Vou te andar, na barreira eu vou Revolução da espécie magra, vou te madureira eterno Revolução da espécie magra, vou te madureira eterno Jesus é o que? Ei, 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 Jesus é o que? Eu não tô com tristeza, minha rima é beleza Tô tipo uma criança, o meu corpo tem pureza Até porque eu tô falando agora sem tristeza Eu posso sair daqui que eu vou ganhar até um beijo pra ter beleza O cara da moto vai passar, ele vai cortar Igual teu nome é o que eu faço na batalha E é por isso que eu no intercalo, no meio do intervalo Eu te abacalho, mais que teu barbeiro que já te abacalha Olha só como eu te mato no frio Olha como é que eu te rei dos a zero E olha que eu não sou o sub-zero Mas o aze é o rei dos a zero Pega a visão, coisa que você vai apanhar Vai pra nocaute, você vai apanhar daqui do primeiro ao segundo round Agora eu te pergunto, tá improvisada Tô feito dois a zero Agora eu te pergunto, porque tu perdeu na semana passada? Agora eu te pergunto, meu parceiro Tô improvisando Eu comecei a te gastar e você já saiu chorando Antes de você quer falar, meu parceiro Agora você já sai com asma Passou o motoqueiro, porque ele me sentiu Pois eu sou o rei do motoqueiro fantasma Só que você não tá ligado, por isso que eu vou ganhar meu Mano, eu já tô te batendo, é a hora O meu cabelureiro me abandonou Igualzinho a moda Agora eu vou te mandando E agora eu falo pra tu Nem vem me gastar Bota a coleira nesse pitbull Você quer vir me gastar? Vamos lá, ele A minha junção, pitbull e hotfile Bate o palma, bate o palma, bate o palma Bate o palma aí, família Então, começamos bem, né? Por ordem de que começou? Quem achou melhor as divas de meu mano assim Faça barulho Então, JB primeiro round, tudo que vai? Menos a minha calvice que é os bons Pô, pô, tá chegando Há 24 anos Olha a arca, a gente tá chegando Mas não fica dando tiro na levada da breca Você sabe que essa barra, pô, caralho De verdade nos careca Eu disse, pode nos careca 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 A gente diz o que é É o ponte do careca Porque eu tenho a paixão Aqui é o ponte do tareca Aqui é o ponte do loncão Já vou te mandando Eu sou astuto Você é bem maluco O chapeleiro maluco Você não quer ver vinha Me gastar na passada Só que você esqueceu Você não tem a improvisada Por isso Você é um baba-ovo Perdeu daquela vez E hoje quer perder de novo Você veio pra rival pra quê, meu parceiro? Só quer perder por uma criança Que te fez sujeito Agora, meu parceiro Aqui você se esconde Eu fiz uma criancinha A apanhar sujeito do homem Só que você é muito ruim Nesse estepato Só que você não entende Um artefato Eu fiz uma história Por isso o tom é nessa brisa Eu fiz história Eu fiz minha Mona Lisa Não entendi o que tu falou Até agora Que o segundo turno apareceu Por isso Que agora eu vou chamar teus pais Tu tem o que é ruim Por isso que não compadeceu Aí não é por nada Eu vou falando agora No meio dessa improvisada Eu to com a Hot Valley, Pitbull E hoje se curou pra tu Um tá na tua canela O outro voa na tua cara Segura aí Porque isso é rima É métrica Passa o bolso e trefecer De setera e de setera Desculpa aí Mas eu vou ter que te matar Seus girafales O teu fio tá chato Tá, 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 tá Para Pode parar É por nada Eu vou falando Até porque meu fio não é dorio Esse feito não é dorio Se você é tipo Chaves Vai chorar Bibi, bibi, bibi E hoje volta de volta Pro barril Já é Por isso que você é muito bravo Desculpa Mas hoje no rap Não é equivocado O mago negro aqui foi equivocado Mandando o menor com chute Na bunda pra casa Não cai Bati, bati, bati Bate palma aí Bate palma aí A voz do povo é a voz de Deus Certo? A voz do povo é a voz de Deus E como diz aquele ditado de madureira A voz do povo é a voz de Deus Solta o beat aí Pelo amor de Deus Vai Levanta a porra da mão E passa energia Senão vai se fuder A mão do diabo hoje Quem não levantar a mão Seu time será rebaixado Devonta a mão família Aumenta um pouquinho a velocidade aí Dois graus pra cima Rua Rua Aqui Isso aqui é meu sonho Feche moleque Feche moleque Feche moleque o que? Pate cara do tempo Pate cara do tempo Isso aqui é meu sonho Feche moleque Feche moleque Feche moleque o que? Pate cara do tempo Pate cara do tempo Pula, pula Pula, pula Pula Ei, caralho, ei, caralho, caralho, caralho Pô, 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 pô Isso quando rima, chega aqui e me desanima Um anzi não tá por baixo, cheiro que sai de cima Outra coisa eu me ouvirá, o jogo da criancinha Você é tipo um Flamengo, estilo Capcom, golzinho de Lima Golzinho de Lima, eu te mando, já tô na final Esse aqui é igualzinho Fluminense, ganhou a Libertadores e é campeão mundial Você tá achando que isso é quem aí, meu parceiro? Fia a ser nele Agora pode me chamar de fudal, deixa o pescoço de alguém pra parede Mentira, minha nó, até porque eu sou artista, eu sou Flamengo Desde pequeno, não fecho com time que tem uma história racista Pega a visão que eu tenho improvisado Aqui eu te calo no meio do intervalo, no beat é travado, eu não tô equivocado Não tá equivocado, por isso que eu sou um finalista Por isso que os negros, sempre eles vão no calor de racista Como diz meu grito de batalha, eu já sou um finalista Dizem como grito de batalha, eu sou um racista Os negros de racista, exatamente é por isso que não desanima Eu tô com os filhos, junto do baleiro Eu sei que tá guerreiro, tu que trança gasolina Então para aí que agora eu vou chegar, até porque eu não tô carete Até porque eu vou fumando um dorete E não vai ficar aborando esse dentro de um chevette De um freguete, por isso o parceiro não é improvisada Não entendi o que você falou, sua divisão tapalhada Agora é meu parceiro, por isso que agora eu vou ser um freguês Pode me chamar de melhor professor falando português Mena, com todo respeito, eu não sei nem porque isso você falou O beat travou na minha vez três vezes E mesmo assim você não se ajudou Pera aí que agora eu vou falando Nesse frio eu mostro que eu sou um professor Me desculpe da teta, eu sou faixa preta Sou aluno preto, agora em judô É em judô Só que você me entendeu Antes eu não tá Você está no judô E agora meu parceiro já tô no muay thai Você me fala no quê? Agora meu papo é redo Tô falando é de muay thai Só é jab, jab direto Bate palma, bate palma, bate palma Bate palma aí família, bate palma aí É o bicho Por ordem de quem? Quem achou melhor? A gente vai jogar o mano azei passar barulhão Ooooo Vire, vire, vire Frentemente barulhando a direita para a JPE Propto e tiro e confirmando Azei JV É isso Azei para a próxima e muitas palmas para a JV aí família Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau